Olá, 7 de setembro, independência, que orgulho do Brasil, das nossas forças armadas, dos pracinhas que defenderam a liberdade nos montes da Europa e nos mares do sul. Heróis que na constituinte defendi com a aposentadoria mais justa. Bastaram poucas palavras. Diz seus constituintes, se hoje nós estamos aqui, é porque um dia eles estiveram lá. Um democrata cristão, da presidente é 27, o nome é Emael, pela família e pela nação. Estou te aguardando na TV, Emael. Emael está ao vivo agora na TV, Emael. Emael27.com.br, faça suas perguntas. Sou um democrata cristão. O que plantamos é o que vamos colher, da presidente é 27, é Emael.